Música Ai, gente, esse transporte é sinistro! Você nunca tinha sido teletransportada assim, né? De um estúdio pro outro, novo estúdio, você viu aqui, novo cenário... Não, eu tô tanto sabendo que eu já vim munida com meus óculos quadradinhos, maravilhosa, pra não ofuscar a vista, porque tá claro agora! Agora tá dia, gente! Pois é, o nosso cenário agora é de dia, porque a gente tá coladinho no Ronda. Todo dia agora é coladinho no Ronda, coladinho na Débora. Coladinho no Ronda, né? Coladinho no Ronda, né? Vão se aproveitar, não, né? Não é, Fábio? Ser um senhor casado, acho que não fica bem. Como a gente não se aproveita de uma mulher bonita dessa? Eu não sou casado, mas ele é casado e ele já quer o B.O. pra mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa, Bom de Papo de hoje, porque a nossa primeira entrevistada, Boa de Papo, é a Débora Moraes, apresentadora do Ronda Geral, que hoje a nossa entrevistada é a Boa de Papo de hoje. Vai me cantar, né, que eu sou tagarela, falo muito. Você vai falar muito, eu tenho certeza. Vai pra lá, porque a gente vai começar o programa da forma que a gente sempre começou, com a banda CP e Brothers. Solta o sol! Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando e alguém ligando pra mim Como? Você pensando que eu estava com alguém Vamos lá! Tu se enganou, eu não tô não E vem que eu quero chegar junto Chega junto! Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou Vem que eu vou Com vocês, Rocine Macedo! Boa tarde! Começa o Bom de Papo agora, coladinho no Ronda Geral. Você sabe que todos os dias depois da Débora Moraes tem o Rocine Macedo, o Fábio Flores! Boa tarde, Rocine! Boa tarde, amigos! E sua voz de FM, também Toinho! Bensatinho! Deus te abençoe, moleque! E a banda CP e Brothers! Boa tarde a todo mundo! Beleza! A nova façanha aqui é Faço Cupcake! Não, não, é Cupcake! É Cupcake aí, é? É isso mesmo! Faço Cupcake! Hashtag Emprego Gente Continua a saga do Raimundão Lembrando, ele foi demitido porque foi tocar em banda Ele precisa de um emprego em lojas de instrumentos Você tem uma loja de instrumentos? Ajudar esse rapaz! Mas agora com o cenário novo, né? A gente tá com o cenário novo aqui no Bom de Papo As coisas vão melhorar, não tenha dúvida E colado no Ronda Geral, meu irmão Olha só a audiência! O que é que vai ser de audiência esse programa, meu irmão? Presta atenção! A gente já tem uma audiência bacana Mas agora eu tenho certeza que tem muito mais gente assistindo a gente E por falar no Ronda Geral Eu lembrei que a Débora Moraes deve passar muito por isso, né? Dois rapazes assim que saíram de uma boate meio embriagados Entraram no carro E de repente eles se depararam assim Meu irmão! Arrombaram o carro da gente, velho! Liga aí pro 190! Liga aí pro 190! O cara pegou o celular, ligou Ele falando com o policial Meu amigo! Olha! Roubaram o carro da gente aqui, cara! Os caras roubaram aqui o DVD Roubaram o GPS Os caras roubaram o volante Roubaram o painel do carro, meu irmão! Isso não tem condição, não Um negócio desse Aí o policial disse um minutinho Que eu vou mandar Tem uma viatura aí perto Chegou a viatura Pararam lá Desceram os dois policiais Olharam Isso que foi que aconteceu? A gente recebeu uma denúncia Que seu carro foi assaltado Roubaram o seu carro Pois é, meu irmão! Roubaram o carro aqui! Roubaram tudo! Olha o painel! Não tem nenhum painel! O policial disse Se vocês saírem do banco de trás E forem pro banco da frente Vocês vão ver que tem, ó! Tá vendo? Cachaça ainda faz isso Só que vocês não vão Porque ainda vão presos, né? Porque estão embriagados Eu gostei do som da sirene Faz de novo É um som do plástico ainda Já com o som da sirene Vamos convidar a nossa entrevistada de hoje A nossa boa de papo de hoje Ela Que desce do salto muitas vezes ao dia, hein? Débora Moraes Moraes! Vai, Débora Moraes! Vai, Débora Moraes! Vai, Débora Moraes! Mostra a cara do rapaz! Vai, 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 Débora Moraes! Vai, Débora Moraes! Vai, Débora Moraes! Mostra a cara do rapaz! Uh! Adora esse funk, meninas! Gostei, é homenagem do Márcio Madeira. Maneiro, maneiro. Lá da Serra, taxista, que mandou essa pro Ronda. Que bacana, eu não conhecia essa aí, não, hein? Não, Rocine, tá bombando, a galera tá pedindo na festa. Já pediram pelo WhatsApp e a gente vai postar logo mais. Vai, Débora Moraes! Mostra a cara do rapaz, ó! Eu gostei dessa. O cara teve uma criatividade, assim, maravilhosa. É, sensacional! Débora, que bacana ter no primeiro dia dessa... Do novo cenário, do novo horário do nosso programa. Assim, graças a Deus, a gente tá muito feliz em fazer o Bom de Papo. Entrevistamos já várias pessoas aqui maravilhosas. E, assim, a gente tava querendo muito entrevistar você. Só que tua vida é muito corrida, né? Eu sou enrolada, todo mundo fala. Você, além de apresentar o Ronda, você faz matérias externas e... Ah, gente, vai pra rua. Tem que ir prestigiar a galera na rua. Porque a gente é apresentador, mas eu sou repórter. Minha origem começou ali de base. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você não quer deixar de ser repórter, né? Não. Você não quer só, assim, colher os louros de ser apresentadora. Você quer ir pra campo mesmo, né? Tem que ir. Gente, tá curtinho esse negócio aqui, hein? Não, mas tá bonito. A audiência sobe. Na alta eu tô encabulada aqui. Melhorou. A audiência é maior. Esses banquinhos. Não tem problema. Então quer dizer que você gosta mesmo de fazer matérias fora? Amo, amo. Quando eu não vou pra rua, eu já fico agoniada que eu fico naquela redação. Porque a redação não é bem de fechado. É um lugar que tem cheio de mesa, computador, correria, gente pra lá, pra cá. Ar-condicionado, aquilo me incomoda horrores. Gente, eu detesto ar-condicionado. Então quando eu vou pra rua, pode estar chovendo, porque eu entro na água e tô feliz. Mas que bacana. Quer dizer, você veio de Novo Friburgo pra cá. Você é carioca, da gema. Carioca, nasci na capital. Fui morar em Novo Friburgo, no interior. E depois vim pra cá. Tenho oito anos que tô aqui. Você tava lá quando aconteceu aquela tragédia lá em Novo Friburgo? Não, já tava aqui. Teve uma época que eu fui trabalhar lá. Uma época que eu saí daqui do Espírito Santo. Três meses. Você já era repórter lá? Já, já. Trabalhava lá no jornalismo. Vim pra cá. Comecei como repórter. Fiquei alguns anos, acho que foi cinco anos. Aí deu uma pausa, assim, de três meses da tribuna, porque tava dando um ano da tragédia lá no Rio. E na época, minha família também, aquela coisa de que tava com saudade. Eu falei, ah, eu acho que vou voltar pra Friburgo. Voltei, trabalhei lá no ano da tragédia. Foi uma experiência incrível. Porque, como eu vi também o sofrimento daquele povo lá, mais de mil mortos. Contabilizam oficialmente até menos, mas ainda tem gente que, até hoje, procura pessoas que estão soterradas ainda nos escombros. E aí, eu não aguentei na época. E falei, ah, que saudade do Espírito Santo. Eu era feliz e não sabia. Aí eu falei, pai, mãe, ó, fica aí, irmão, todo mundo. Vem visitar vocês, quero voltar pro Espírito Santo. E aí, retomei. E como foi essa transição, assim, de repórter pro estúdio, pra apresentar o Ronda Geral? Como é que, na tua cabeça, como é que funcionou? Nem imaginava, Rocine. Eu sempre tive uma coisa meio hiperativa, né? Era pra ficar sentada aqui... É diferente de apresentar um programa policial. Nunca tinha visto um programa policial apresentado por uma mulher. Você é a primeira, pelo menos, que eu tenho a notícia que eu vejo, que eu vi, né? E quando começou aquela coisa, tá? Eu cliquei lá na tribuna pra assistir. Eu não trabalhava aqui com vocês. E aí eu vi aquilo. Eu achei maravilhoso. Primeiro que você é uma mulher bonita e tal. Obrigada. Uma repórter que conhece do que tá falando. E, assim, o jeito de você falar do bandido, né? De mostrar a cara, como tem no funk aí... No rapaz. Mostrar a cara do rapaz e meter o cacete no cara, assim, sabe? Descer a lenha mesmo, descer do salto, como você faz, é diferente, é bacana, né? É mais sutil, né, Fábio? Que um homem falando, aí o homem fica mais agressivo, a mulher mais... E tem uma curiosidade que eu tenho. Você já encontrou com algum bandido que você desceu do salto na rua? E como é que ele te tratou? Ele te tratou afetuosamente? Ele desceu do salto? Graças a Deus! Assim, proteção divina a gente pede, né? Também não faço nenhum esculacho, nada. A gente aponta quem tá errado. A pessoa tá errada, ela tem que realmente ouvir e corrigir. Agora, não encontrei, espero não encontrar. Encontro muitos fãs, muito carinho, muita receptividade. Positiva. Você nunca encontrou nenhum bandido que você falou lá? Que eu falei não. Então, a gente tem uma surpresa pra você. Ai, meu Deus. Entra, Wanderlei, bico de ouro! Uh! Brincadeira! Brincadeira, ela só tirou o susto. Olha o susto que ela teve, cara! Eu ia bater um papo aqui com ele! Bater um papo, sabia? Wanderlei, bico de ouro, cara! Olha, se fosse o Dead Terra Vermelha, tudo bem, mas esse daí já foi pra muito tempo, Porque eu quase passei por uma... Wanderlei, bico de ouro já foi, amigo. Já passaram o rodo nele. Nossa, esse aí do Dead que eu lembrei. A gente tava lá fazendo uma matéria na croca, como eu falo. E aí todo mundo, ah, porque ele invadiu a casa, invadiu a casa. Falei, quem? O Dead Terra Vermelha, o cara mais procurado, e eu lá no meio, na época ainda na reportagem. Mas, Débora, uma das minhas preocupações em relação ao programa como Ronda Geral é justamente esse. É não transformar o bandido em astro no bairro dele, né? O bandido tem que ser massacrado mesmo pelo apresentador. Como é que funciona isso na sua cabeça? Eu acho que é assim a palavra, porque a gente, as pessoas dizem, ah, porque a Débora é brava. É o seguinte, a gente reflete, faz uma reflexão mesmo sobre os principais notícias do dia. Na verdade, o que tá errado tem que ser apontado pra que o certo sobreponha, que as pessoas possam refletir que aquilo ali tem que ser condenado, que a gente possa exigir justiça. Que o nosso país é amarrado, né? É burocrático. É demais. A lei parece que não funciona. Nossa justiça é lenta demais, né? Pô, como é que você fala que a lei é igual pra todos se você não vê isso na prática acontecer? Então, você vê milhões de assaltos acontecerem, estupros, assassinatos, a população está por aqui, aí as pessoas começam a querer fazer justiça com as próprias mãos, o que eu sou contra, mas tem horas que você fica assim, caramba! E aí, a sociedade reaja de alguma forma, nem que seja com palavras, nem que seja pra você dizer isso tá errado, isso precisa ser corrigido, banido, e a sociedade como um todo se unir, porque eu tô falando ali sozinha, tô pras câmeras, mas eu sei que por trás dela tem uma população enorme e dentro de casa, se tiver o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, todo mundo ali e puder também conversar sobre esse assunto, a gente estabelecer um diálogo, claro que não vai estar direto ali comigo, mas falar é mesmo, isso que ela falou faz sentido. Não, eu não gostei disso que ela falou, discordem à vontade, mas que opinem, que tenham uma reflexão sobre um fato e que assim a gente possa buscar uma sociedade melhor, transformar, a gente revê nossos próprios conceitos. Nem sempre eu acerto, Rocinho. Muita coisa também aprendo com a minha profissão. Claro, com a minha ao vivo, né? Quer dizer, acontece de um bandido virar estrela no bairro dele sem você imaginar. E eu nem queria aquilo, queria exatamente que vissem... O cara vira astro, né? Porque aparece na televisão, aí no outro dia ele... A polícia não vai lá no bairro, e aí ele sai lá todo armado, e aí apareci no ronda, a Débora falou que eu sou o cara mais bandido aqui, não sei o que quer dizer. Então, o cara se acha, né? Não, tem uns que tem uns, vai cortar uma árvore e ficarmos no Brasil todo. Ache, Carino. O Carino tá na mão. Vamos fazer o seguinte, esse papo é maravilhoso aqui, o Bom de Papo de hoje tá demais com a Débora Moraes. Olha, rimou, eu tô igual o cara que fez o funk pra você. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo, vamos ali com o CPI Brothers. Hoje a nossa Boa de Papo, Débora Moraes. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, ela é a mais mais, ela arrasa no look, tira foto... Acerta, menino! Vem pra cá que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabia que quem sorrir produz endofina, que é uma substância que dá a sensação de prazer e felicidade? É, você vai saber disso agora. A doutora Juliana vai nos tirar essa dúvida. Não é verdade, doutora Juliana? Verdade, Rocine. Você acredita que sorrir combate até a dor? É, tem vários benefícios do sorriso. E o meu recadinho hoje é pra aquelas pessoas que não sorrirem mais. Sabe aquele cara que nem que eu sou a melhor piada, ele sorrir? Ah, tem. Isso tem demais. Tem aqueles caras chatos, enjoados. Não, não, e não sorrir porque tem vergonha de sorriso. Põe a mão na frente da boca. É, às vezes a tentadura vai cair, ele segura aqui... Exatamente. Então, o meu recadinho é pra você que sofre com o seu sorriso, tem vergonha de sorrir, sofre com dores de dentes, ligue agora pra seta. A gente só vale a ação. Lá a gente só trabalha com especialistas. E o melhor de tudo, agora a seta tá com condições especiais de pagamento. Parcelamento de seta é 24 vezes. Chegou a hora de se realizar o seu sonho, ter um sorriso lindo e mastigar bem. Ligue agora. Peraí, dois anos, doutora Juliana? Dois anos. A seta é uma mãe. Ligue agora. Não perca tempo. 3315-2125. Agenda. Agenda 1, avaliação sem compromisso. Ó, lá o doutor Leandro, o doutor Rodrigo, o doutor Tiago vão te atender assim com o maior sorrisão. E você vai sair de lá rindo à toa e cheio de endofina, né doutora? Cheio de endofina. Então liga agora. Acerta, menino! Acerta! Odontologia. Essa eu indico, hein? Se ela dança, eu danço. 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 Legal! De volta aqui no Bom de Papo e depois de fazer o Mechanda acerta, que a Débora também faz no programa. Ah, a doutora Juliana amou a gracinha, né? Ela é toda bonitona. Ela faz sucesso em Borb aí também. Não, não tenha dúvida disso. A doutora Juliana é arrasar corações por aí. Com certeza. Mas é casada. Devemos avisar aí o pessoal que ela é casada. E o marido dela é meu amigo. Ela está me fazendo perder um trauma, já resolvendo minha parte dentária também. É, que bacana. O bom é a gente fazer Mechanda é justamente isso, a gente conhecer a empresa que a gente... E que vale a pena mesmo. Você está passando credibilidade também para as pessoas que estão em casa, porque você também está vivenciando aquilo. Você está falando que você conhece, não está falando uma coisa aleatória, né? Mas vamos voltar à nossa entrevista aqui com a Débora Moraes, nossa apresentadora do Ronda Geral. Débora, você tem um negócio de descer do salto. Uh! Adoro! Essa coisa de descer do salto, assim, saiu da tua cabeça, você disse, não, tem que fazer um negócio diferente, porque nos outros programas, cada um programa no estilo do Ronda Geral tem as suas peculiaridades, né? Sabe de onde saiu? George Beat, Tribuna Notícias, segunda edição. Ele usa salto. Grande Jorge, um abraço pra ele. Débora, ele usa salto? Não, não, não usa. É porque ele é muito amigo meu, gente. A gente sai junto, se diverte, rodamos no Moraes Balados. E nesse caso, assim, eu sempre no salto, e ele sempre me achou muito engraçada e muito autêntica, porque eu falo o que me vem na cabeça. Tipo, doa quem doer. E aí ele brincou com essa coisa de ter que descer do salto. Aí eu, é verdade, porque no meu dia a dia eu já desço do salto, só não tinha tirado o sapato, mas eu já faço na essência a coisa. E aí eu levei para o programa, George, que eu adoro muito. É porque tem esse ditado mesmo, né? Quando a mulher diz, eu vou descer do salto em casa pra brigar com o marido, alguma coisa assim, ela já bate de frente e não tem esse negócio, não, né? A gente tem momento de descer do salto na vida. Nem tudo é no glamour. Tem momentos que a gente tem que estar em cima do salto, falar com categoria, com classe. Mas tem horas que sai de baixo, né? Dá até vontade de tacar o salto, né? Só descer, não. Débora, por falar nessa coisa de descer do salto, a gente, a nossa produção elaborou umas perguntas, perguntas não, uns assuntos que você vai dizer se você desce do salto ou não. Certo, interessante. Dá uma viradinha, dá uma olhada na nossa tela lá. Vamos lá. O primeiro assunto é o seguinte, redução da maioridade penal. Você desce do salto e fala sobre isso, por favor. Faça o seu comentário. Posso mandar aqui? Claro. Faça o que você quiser. Seguinte, eu vou descer do meu salto, porque eu vou dizer o seguinte, já passou da hora de menor de idade ter que ser responsável pelo que ele faz. Porque agora, nem para 16 anos não, eu estou além da redução da maioridade penal que está sendo discutida, eu acho que tem que ir além. Agora, vou subir do meu salto novamente para falar o seguinte, para falar com calma para as autoridades, para a sociedade como um todo, do seguinte, deem mais educação, mais esporte para esses jovens, para que a gente possa, não está discutindo a redução da maioridade penal, mas que a gente possa estar discutindo a família, o trabalho, coisas boas, que a gente possa dar mais valor, né? Eu acho. Bacana, gostei. Mais ou menos assim. Então, mais uma, mais uma dela. Ai, bora. Mais uma. Lei lá na Serra proibindo os bares de abrir depois de uma hora da manhã. Aqui em Vitória tem uma lei que também está para sair para fechar as duas horas. A Serra já foi aprovada uma hora da manhã, né? Se você desce do salto, você concorda com essa lei? Olha, agora eu vou... Eu vejo, às vezes, pelos dois lados da notícia. Bares abertos depois do horário geram algumas confusões mesmo. Mas não é fechando o bar que você vai resolver um problema da criminalidade. Eu também concordo, né? Você tem segurança pública para isso, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Fechar os bares também, Débora, acarreta um desemprego enorme para músicos, para gações, para cozinheiros. E a gente tem até um que está desempregado ali, né? O nosso amigo. Aí, se ele perde esse bico de tocar... Ele está vendendo cupcake. Quer dizer, você fecha os bares, e aí você acha que vai resolver o problema da violência, mas não vai resolver o problema da violência. O problema da violência é que, nos bares que estão abertos, tem que ter policiamento. Então, o tema me faz descer do salto para a falta de senso de como é pensado combater a criminalidade. Porque você não vai combater fechando, proibindo apenas. Senão, daqui a pouco, se você não vai proibir, você vai fechar. Senão, você vai pensar o contrário. Porque vai liberar a droga? Pode matar todo mundo? Não é por aí. Então, você não é privando completamente. Então, você tem que fiscalizar. Aí, não adianta você dizer que vai fechar o bairro e o outro vai ficar aberto na clandestinidade. Aí, vai ficar tudo errado. Faz o seguinte, deixa abrir todo mundo, mas fiscaliza a questão do barulho. Bota policiamento próximo, para que não haja aquele excesso. Porque as pessoas começam a beber, aí chegam em casa, agridam a mulher. Mas é o seguinte, isso é outra coisa que tem que estar por trás, que não é o bar que vai resolver o fato dele estar fechado. Vamos ouvir a opinião da Débora sobre esse assunto. Agora, Congresso Nacional, Débora. Uh, deixa eu ver. Congresso Nacional. Dá para descer dos dois saltos? Pode ficar descalço aqui? Por favor, por favor. Eu vou descer do meu também. Vou até dar uma circular aqui. Esse aí eu vou descer do meu também. Vou falar com o Toninho. Até eu, Débora. Vou descer do salto, até eu. Você, Toninho. Deixa eu acontecer, por favor. Vai lá. Dá para sambar na cara do povo, talvez? É com você agora. Brincadeira. É uma falta de respeito. O nosso Congresso está uma zona, está uma bagunça. Ninguém fica preso ou fica tendo regalia. Ninguém aparece para votar. É um lobby do caramba. É um conchavo desgraçado. Aí lei que interessa não vai para frente. E as pessoas acabam votando amenidade. Sinceramente, está uma zona. Corrupção, Congresso, Petrobras. Acho que falar que é uma zona, você pegou um pouco pesado. Minha mãe trabalha em uma e lá não é tão bagunçada assim, não. Tem zona que é mais organizada que a zona de lá. Não tenho dúvida disso. Não conheço, não. Os caras prometem tudo para se eleger, compram votos. Quer dizer, as pessoas que vendem os votos também fazem parte dessa safadeza que existe no Congresso Nacional, porque elegem esses caras. Eles estão lá fazendo o que não deviam fazer, fazendo com que o povo passe pelo que está passando atualmente, né? Com tanta mentira que inventaram na eleição passada. E o que me dói é que são pessoas que têm um histórico de tanto Collor, Maluf, sabe? Tantos políticos que estão aí com a ficha suja de coisas lá atrás e que estão lá. Porque estão na mídia, estão com a cara linda, né? E voltam a trabalhar, atuar na política. E a blitz? A blitz itinerante. Quer que você desce do salto, continua descendo do salto? Ah, não. Agora eu vou subir no meu salto. Tem que ter blitz, peraí. Blitz itinerante. Tem, vamos lá. Peraí, meu pé é em 35, gente. Quase, só não é cinderela. Olha, a pessoa é tão doida que bota o sapato errado, né, gente? Liga, não. Não me envie para estar aqui, mas eu vou falar da blitz. Seguinte, Rocine. Só a favor, em grau, número e gênero, de blitz, principalmente itinerante, vai ver no barzinho se a pessoa está bebendo, se está dirigindo ou não. Assim, é claro que o ideal seria a população se conscientizar por ela mesma e não beber se for dirigir. Com certeza, com certeza. Só que isso não vai acontecer. As blitz, elas acabam também ganhando um caráter educativo. As pessoas estão preocupadas, eu saio na night, ai, meu Deus, onde que tem blitz? Ninguém pensa, será que eu posso matar alguém? Isso! Antigamente, tinha até uns grupos no WhatsApp que as pessoas mandavam, ah, tem blitz em tal lugar, não sei o quê. Quer dizer, ainda tem, né? Rola o Waze, né? Vamos falar a verdade? Porque a galera vai no aplicativo. Exatamente. E aí fica aquele... Deixa que eu vou na frente e te aviso. Eu sei que eu vejo isso, sabe? E eu fico assustada. Às vezes você argumenta com uma pessoa que você conhece. Cara, não faz isso, é ridículo. Pensa na tua vida. Não custa nada sem dinheiro para gastar 100 reais numa balada, para você encher a cara de cerveja e você não tem 15, 30 reais por um táxi? Aplausos aqui para a Débora Moraes. Mais uma vez, vamos fazer o seguinte. Vamos ali, no intervalo, com a banda CPI Brothers. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco no Bom de Papo com Débora Moraes. Vamos lá! CPI Brothers! Sabe, tchurururu Estou louco para te ver Oh yes, cabe... Está chegando o dia dos namorados. E para você que ainda não comprou o presentão, eu tenho uma dica da Vivo especialmente para você. É ou não é, Toninho? É verdade. Vive intensamente na velocidade 4G com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo. É, Wi-Fi é muito fácil de usar. É só você plugar no entrada USB e pronto. Você, na hora, já tem conexão 4G para até 10 aparelhos. Computador, celular, tablet. São até 10 aparelhos conectados ao mesmo tempo com 4G da Vivo. Líder absoluto em 4G no Brasil. Aproveite tudo isso por apenas R$ 99,00. No plano, internet móvel 6 gigas. E ainda ganhe o dobro da franquia de internet por um ano. Passe agora mesmo na Concenter nos Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Norte Sul, Shopping Praia da Costa e Vila Velha, Shopping Mochuara e também Serra Sede, Campo Grande, Linhares e Cachoeiro. Vivo, conectados, vivemos melhor. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Legal, de volta do Bom de Papo com Débora Moraes. E ela já acabou conquistando o Espírito Santo inteiro, né? Com seu carisma, com sua beleza, com a sua forma de falar, que ela fala de uma forma... Brava. Brava, mas não fica brava, né, cara? Ela não consegue ser brava, mesmo falando brava. Gosto de sorrir, gosto de alegria. O Ronda é policial, mas na verdade ele é um programa para toda a família. Inclusive tem um quadro do nosso amigo Jean, que é maravilhoso. Tem piradinho! Eu sou meio da tipo assim, eu sou doidinha, ele é piradinho, e a gente descontrai de uma forma bacana. Várias matérias que a gente também mostra, matérias de emoção, matérias que vão estar mesmo para a família. A matéria policial tem que ter, porque infelizmente são os B.O.s que acontecem no nosso estado. Mas eu acho que a gente pode levar muito mais alegria e refletir para as pessoas de que a vida é gostosa, de que vale a pena e a gente tem que cultivar coisas boas. Agora, me diga uma coisa, como é a história que você foi sorteada para trabalhar no Natal? Parece que teve uma choradeira. Como é que foi essa história? Me conta aí. dizer, gente, isso aí é famoso lá entre bastidores, porque ninguém sabe... Atenção você de casa, os bastidores da tribuna, aqui no Bom de Papo agora. Eu tenho fama de chorar, que chora muito, né? Deve ter essas ruguinhas em badulha que deve ser isso. Porque ninguém sabe que o jornalista rala pra caramba. A gente trabalha Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, e às vezes é aquele um querendo matar o outro para fazer esquema, mas nem sempre dá. No Natal, todo mundo trabalha normalmente Ano Novo, só que a gente tenta fazer o seguinte. Um trabalha só Natal, o outro só trabalha no Novo. Eu só sei que tem um sorteio maldito para ver quem é que vai trabalhar na virada, na noite, aquela que você vai deixar de ter a ceia, aquela que você vai deixar de ver os focos, enfim. Eu falava, gente, eu vou cair nesse negócio, eu vou cair, a redação em peso, todo mundo parando. Ai, mas eu não quero cair, gente, a minha família mora onde? Eu preciso, mas... E o sorteio nem tinha rolado. Primeiro nome? Débora. Ai, eu comecei a chorar de cair lágrimas, de escorrer o rio, a cachoeira, entendeu? Fazer um maremoto ali na redação. Todo mundo com pena. Não, Débora, calma, a gente vai trocar. Não, mas é que eu não posso Natal com a minha família não sei quanto tempo, olha. Hoje eu rio disso, porque... Sabe, faz parte, é o que a gente escolhe. Cada profissão tem os seus contratempos, seus obstáculos. E amo trabalhar agora, tipo assim... Mentira, gente, ninguém gosta de trabalhar no feriado. Mas hoje eu consigo folgar o Natal. Já ia dizer para isso. Mas eu digo que eu amo trabalhar independente... Carnaval. Todo mundo gosta de curtir uma folia. Eu nunca fui a uma micareta. Nunca. Já. Já entrevistei Bel Marques, mas entrevistei trabalhando. Trabalhando, trabalhando. Então, assim, já subi no treio, já curti horrores, né? Vou para a Copa do Jurema, vou lá para a Barra do Jucu, trabalhando. Então, na boa, eu me divirto também. Então, a gente não é porque não está trabalhando que a gente não se diverte. Só que no Natal é porque eu estava muito traumatizada, mas agora a gente se diverte. Se rolar, rolou, né? Então, bacana, a gente vai se divertir todos os dias com o Ronda Geral e com o Bom de Papo, coladinho, a partir de hoje, aqui na TV Tribuna. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui, Débora. Você é maravilhosa, de verdade. Obrigada. Gente, esse papo aqui foi gostoso, né, Fábio? Muito. E eu queria te convidar para dia 26, 27, 28, agora de junho, a gente vai estar com o show Lavando a Jato, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Olha, super show. Eu, o Rocinho Macedo, o Tonho dos Couros e o Fábio Flores. Você não pode perder porque a gente vai falar muito dessa Operação Lava Jato aí, mas tem muita piada gostosa que a gente vai contar, você vai rir demais, se divertir com a gente. E tem uma participação especial vindo de Brasília, que a gente não pode falar ainda. É, isso a gente não pode falar. Duas participações especiais direto de Brasília, nesses três dias de show lá no Teatro do SESI. Os ingressos já estão sendo vendidos no blueticket.com.br e também nas lojas Jaquelãs de Joias. Os meninos também têm show, Débora, sábado. É, pintou. Pintou lá no K1, todo sábado à tarde, na Praia de Cambori, lá no K1. Todo mundo convidado aí. Então, beleza. Está animado, hein? Vamos encerrar aqui agradecendo a você pela audiência. Amanhã a gente está de volta coladinho no Ronda. Com certeza. E agradecer também. Desculpa a galera toda de casa, assim, porque você fala, ah, sucesso e tal. Mas eu devo isso sempre a quem está lá do outro lado, a vocês que dão essa credibilidade para o nosso jornalismo aqui da TV Tribuna. E que se hoje eu estou apresentando Ronda, eu estou por conta de vocês, do público, e eu agradeço de coração. Muitas crianças, os fãs, a galera na rua, e eu fico super feliz. Obrigada, Rocinha. Obrigado. Beijão. Valeu. Obrigado pela audiência de você em casa. Muito sorriso. Fica aí com CP e Brothers. Ali aonde o sol se põe, eu vejo. Oh, 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 oh. Ali aonde o sol se põe, eu vejo. Oh, 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 oh. Vejo quase tudo por aqui. Vejo, beija a flor e o bitivi. Vejo a Sabiá e a Juriti.